Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim tratar com vocês sobre um problema no saque, na hora de tentar realizar o saque ali, dar um erro, e esse erro se chama erro de conexão. Mas antes, pessoal, gostaria de falar sobre o grupo no WhatsApp e grupo no Telegram que a gente fez, exclusivamente para vocês poderem entrar e divulgar o código de vocês lá, poderem trocar uma ideia também com o pessoal que também está nessa batalha de crescer nos aplicativos e sites de renda extra, e é muito bom, porque você acaba conhecendo outros sites e aplicativos de renda extra, porque é impossível você conhecer todos, por mais entendido que a pessoa seja, você não tem como conhecer todos, porque está virando uma coisa monstruosa, está virando um grande mundo essa questão da renda extra nos aplicativos e sites. Tem muitos e muitos sites e aplicativos surgindo e que estão pagando um dinheiro bom para você participar deles, convidar e também utilizar, por exemplo, para vídeos. Mas então é isso, pessoal. Vamos lá no TikTok. Gostaria de mostrar para vocês o erro que está dando aqui. E gostaria também até que vocês deixassem alguma sugestão, se vocês tiverem uma sugestão que seja produtiva e tal. É só deixar aqui nos comentários. Estamos juntos. Vamos lá no TikTok. Aqui, como vocês podem ver, vamos eu no canto inferior direito e vamos lá direto na moedinha. Já tendo carregado a moedinha, a gente vai aqui no saldo. Como vocês podem ver, eu estou com um valor de R$60,26. E, pessoal, gostaria muito de falar para vocês sobre essa questão aí do convite. Convite no TikTok nesse momento está valendo a pena demais. É simplesmente o melhor momento possível para você entrar no TikTok. É agora, é agora mesmo, o melhor momento da vida. Meses atrás, o TikTok pagava R$9,00 no total pela indicação. Há algum tempo atrás, uma semana atrás, ele começou esse combate sinistro com o Kuai e começou a pagar R$55,00 pela indicação. Aí, há uma semana mais ou menos, ele começou a pagar R$80,00 pela indicação, pessoal. R$80,00. E esse valor que está na tela agora é até um pouco defasado, porque eles colocaram uma promoção de rápida duração, que deve durar pouquíssimos dias, que esse valor vai ficar aumentado para R$85,00. E como vocês sabem, meu povo, o TikTok paga de verdade. O TikTok paga mesmo. E, assim, é certo. Sempre saquei aqui junto com vocês nesse canal. Quem acompanha sabe que eu sempre saco, retiro os valores através do Paypal e passa do TikTok para o Paypal na hora. Passa na hora mesmo. E eu fiz saques altos nos últimos dias, nos últimos quatro dias. Quatro dias atrás, eu fiz um saque no valor de R$313,00. Aí, antes de ontem, eu fiz um saque no valor de R$20,00, porque não tinha alcançado ainda o valor para fazer o saque do saldo completo. Ontem, eu fiz um saque no valor de R$242,00. E hoje, pessoal, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou catar aqui o valor do saque. Olha só. Dinheiro transferido com sucesso. 2 de maio de 2021. Saquei o valor de 3.400.000 pontos do TikTok para a minha conta do Paypal. Isso mesmo, pessoal. Esses pontos todos, vocês sabem que converte 10.000 pontos para cada real. Então, eu saquei R$340,00. E está me ajudando muito nesse momento. Está realmente sendo uma coisa extremamente positiva. Divulgar, ajudar o pessoal também a ganhar uma renda extra. E é isso aí. Realmente vale muito a pena. Posso garantir para vocês que sempre paga. Hoje, inclusive, foi a primeira vez na vida que demorou um pouquinho para passar do Paypal para o, quer dizer, do TikTok para o Paypal. Mas passou. Sempre passava imediatamente ou depois de alguns segundos. Hoje, demorou. Está até gravado no último vídeo aí. Vocês podem ver se vocês quiserem acompanhar. Demorou mesmo. E já sem gravar vídeo nenhum, cerca de uma hora, uma hora e meia depois, chegou o valor de R$340,00. Pessoal, nesse momento, ainda por cima de pandemia, de crise financeira, isso tudo ajuda muito. Outra dúvida que eu gostaria de aproveitar para sanar também é sobre essa promoção aqui de R$1.270,00. Pessoal, essa promoção é extremamente benéfica e teve uma galera que postou aí nos comentários, me mandou mensagem até reclamando que tinha indicado essa promoção, só que a promoção, na verdade, não funciona, está bugada e tal. Pessoal, como vocês podem até acompanhar no meu histórico de vídeos recentes desses últimos pouquinhos dias, eu mesmo acabei ficando travado por cerca de um dia e talvez algumas horas ou talvez até perto de dois dias completos, talvez perto até de 48 horas. O meu progresso ficou travado na tarefa 1 barra 2. Só que hoje à tarde, de repente, foi cumprida a tarefa 2 e agora estou nesse progresso aí para ver se consigo cumprir a tarefa 3 e ganhar os R$1.270,00 completos. Então é isso aí, pessoal. Espero muito que dê tudo certo para todo mundo, que realmente não continue bugado. Vocês podem ver que no meu caso também estava travado, estava sem sair do lugar, mas acabou vindo a sair para melhor. Foi completada a segunda parte da missão. Espero muito conseguir completar a terceira parte. Mas então é isso aí, pessoal. Se você não tem o TikTok ainda, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você baixar e também o código para você inserir, que eu vou até mostrar aqui na tela como é que é quando você vai baixar o TikTok. Aí, quando você vai baixar, é assim que aparece. Participe do TikTok usando o meu código de convite para ganharmos R$80,00. Ou seja, dessa forma aí, ele diz que tanto o convidado quanto o convidador vão ganhar esse valor. E que, no caso, está aumentado para R$85,00, temporariamente, durante alguns pouquinhos dias. Aí, você precisa baixar o TikTok através desse botão aqui embaixo. Aí, após você ter baixado, é bom você já copiar o código aqui, o código copiado, para você poder inserir esse código mais facilmente. É o 20357926. Isso mesmo, 20357926. Mas então, pessoal, vamos lá na questão do saque. Como vocês podem ver, eu já tenho R$60,00 aqui para poder sacar. Porém, quando eu tento sacar, fica dando esse erro aqui. Erro de conexão. Eu tento e tento de novo, e fica dando isso. Erro de conexão. Favor tentar novamente. No meu caso, é porque eu já realizei um saque no dia de hoje, e ele não está deixando sacar de novo. Provavelmente é isso. Espero que não seja um problema maior. Inclusive, se tiver um problema maior do que isso, e você souber, deixa aí a solução nos comentários, porque nosso objetivo aqui é sempre ajudar os colegas, sempre ajudar realmente o pessoal a sair à frente com renda extra. Quem sabe virar uma coisa fixa na vida da pessoa, mesmo que inicialmente com valor baixo, e depois acabar virando uma renda principal. Mas então é isso, pessoal. Nesse caso aqui do vídeo, a solução para essa mensagem que dá erro de conexão, por favor, tentar novamente, é simplesmente esperar o outro dia, deixar virar o dia, para que aí você vai realmente conseguir sacar. Tanto é que eu vou mostrar agora aqui para vocês, porque acabou de virar meia-noite. Vou mostrar aqui para vocês exatamente. Como vocês podem ver, já é meia-noite e três, e agora sim eu vou conseguir sacar 20 reais se eu quiser, porque eu não consegui chegar no limite mínimo para fazer um saque total. Olha só. E aí, deu para avançar, tranquilamente, só falta carregar aí, às vezes fica meio lento, mas claramente já deu para avançar, pessoal. Vou até voltar, ver se agora vai mais rápido. Bom, está demorando um pouco, mas realmente, agora sim, finalmente foi. E realmente, pessoal, se eu quiser sacar isso agora, eu posso realizar a retirada agora. Mas vou deixar juntar um pouco mais, quem sabe eu consigo realizar um saque de valor mais elevado. E deixa aí nos comentários, claro, se alguém estiver sofrendo com esse mesmo tipo de erro de conexão, por favor, por favor, tentar novamente, deixa aí nos comentários outro tipo de problema que pode estar causando isso e outro tipo de solução também. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e valeu, muito obrigado. Tamo junto aí na renda extra.